Olá, olá Sarah, passando aqui para te agradecer por esse tempo que a gente passou junto e principalmente para te dizer que você conseguiu alcançar os seus objetivos, a forma com que você gostaria que a gente tivesse aprendido sobre ética, sobre verdade, sobre posicionamento no nosso trabalho, na nossa vida, na sociedade como um todo, você pode ter certeza que você alcançou o seu objetivo e eu gostaria de agradecer muito por todo esse aprendizado, todo esse conhecimento e que você vai ser uma pessoa que não vai morrer, você é uma pessoa que não vai se desintegrar com o tempo, porque tudo que você ensinou vai estar guardado com a gente e nós com certeza, seus alunos, vamos replicar isso para as pessoas, para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas que estão vindo e as pessoas que já estão aí. Então, pode ter certeza que os seus ensinamentos não vão ficar perdidos e é simplesmente agradecer, agradecer por tudo e essa é uma homenagem que nós vamos fazer para você agora, eu espero que você goste, fica aí com a homenagem, simples e singela. Oi Sarah, queria te agradecer, obrigado pela dedicação, pelo esforço, pela paciência, Foi muito bom poder te conhecer, convivir um pouquinho com você, eu vou sentir muita falta, muita saudade das suas aulas e eu quero que você saiba que eu te admiro muito como pessoa como profissional. Muito obrigada Sarah. Oi Sarah, o Marcos teve a feliz ideia de pedir para a gente fazer um vídeo para poder te homenagear, eu não sei se eu vou conseguir te homenagear nesse vídeo, mesmo porque eu acho que vai ter que ser todo dia, sendo um excelente profissional, colocando em prática tudo o que você ensinou para a gente, até mesmo porque você não trouxe só conhecimento para a gente, você trouxe ensinamentos, principalmente aquilo que diz respeito a caráter, principalmente caráter profissional, postura, isso a gente leva para a vida toda, ninguém tira da gente. Então, todo dia Sarah, para mim te homenagear tem que ser todo dia, sendo um excelente profissional, dar o meu melhor, sabe, porque foi o que você fez para a gente. Então aqui fica meu muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Oi Sarah, tudo bem? Como que você está? É Sarah, chegamos na reta final, praticamente dias para encerrar o curso, fechar esse ciclo que iniciou lá em 2019 com o professor Marcio e agora graças a Deus finalizando o curso com você. Só tenho aqui só de agradecer do fundo do meu coração por você ser essa professora maravilhosa, dedicada, empenhada, sempre em prol ajudar todos a passar seu conhecimento, um pouco da sua experiência que você teve, você foi uma mãezona para a gente. Quem não te conhece, não sabe a mulher, a profissional, a amiga, a pessoa guerreira e vencedora que você é, está sempre em prol de ajudar todos, a dar conselho a todos. Então a única coisa que eu quero Sarah é te dar os parabéns por você ser essa pessoa fantástica na vida da gente, passar um pouco da sua dedicação, do seu conhecimento para a gente, ajudou a todos a terem mais confiança, passar um pouco do seu conhecimento e agora o o resto é com a gente né. Adquirir experiência na prática, igual eu estou adquirindo, ainda estou muito verde ainda, eu tenho muito ainda a aprender, mas se Deus quiser vai dar certo. Qualquer dúvida eu estarei ainda te procurando, mandando mensagem, pedindo um conselho. E você se tornou muito mais que uma professora para mim, você se tornou uma amiga para mim, uma amiga de verdade, no fundo do meu coração. Então é uma coisa que eu tenho que te falar Sarah, muito obrigado por tudo, por você ter passado pela minha vida né. Então é isso, Deus abençoe e sempre coloco você em minhas orações. Deus te abençoe e te proteja sempre. Oi Sarah, passando aqui para te agradecer por esse período que nós passamos juntos. Infelizmente essa pandemia nos limitou a muitas coisas. Sei o tanto de projetos que você tinha para a gente, o tanto de coisas que você queria que a gente tivesse vivenciado né, mas infelizmente não foi possível. Mas de qualquer forma, nós do curso técnico de segurança temos muito a te agradecer, porque você agregou muito na nossa vida profissional tá. Muito obrigada mesmo por esse um ano e meio de convivência, por toda a experiência que você nos passou, gratidão enorme mesmo tá. Que no futuro nós possamos nos encontrar como profissionais e com certeza a gente vai ter você como exemplo. Obrigada. Oi Sarah, estou passando aqui para te agradecer por esses dois anos de acompanhamento com a gente, com toda essa turbulência que o mundo tá passando. Te agradecer Sarah, assim, por vários motivos. Por você ser amiga, por você ser parceira, por você saber a hora de chamar atenção, saber a hora de corrigir. Até a forma de você chamar atenção e motiva a gente em questão assim de que eu tenho que lutar, que eu tenho que correr atrás. agradecer primeiro a Deus que ele me deu essa oportunidade de estar fazendo um curso que eu sempre sonhei, mas teve vários obstáculos. o primeiro obstáculo era a minha visão e com o tempo eu achava que eu estava ficando muito, né, madura, muito assim, avançada na idade e não poderia seguir essa função, essa profissão, né. E assim, e Deus me mostrou que agora era a hora e Ele me abençoou demais com uma professora muito abençoada, muito dedicada, muito amorosa como você. sabe, eu pensei em existir, sim, duas vezes por motivo de não conseguir enxergar, de achar que eu não vou conseguir ver os documentos e você sempre me motivando, dizendo, não, você tem que fazer isso, corre atrás, tem recurso. E além do que Deus me abençoou, Sara, me dando você como a minha professora no curso que eu sempre sonhei, Ele me abençoou que eu vou conseguir fazer a minha cirurgia, que eu vou conseguir realizar dois sonhos, né, um sonho de estar enxergando melhor e estar concluindo esse curso. Então, eu agradeço a Deus porque eu tenho certeza que Ele colocou você e colocou o momento dessa cirurgia na hora certa. Eu agradeço você por fazer a gente respeitar um ao outro, entender um ao outro, saber escutar, saber entender, saber falar, não entendi, não aprendi, pedir socorro, sabe, o que eu quero te falar, não perca esse jeito seu nunca, não deixe o seu caráter ir embora por coisa boba, não deixe essa dedicação, não deixe esse amor a essa profissão que você dedica tanto e ensinou a gente a dedicar também, tudo no caráter, na honestidade. E assim, é tanta coisa falar de Sara, nossa, quem é Sara, nós que convivemos com você esses dois anos, nós sabemos o que é Sara e tenho certeza que tem mais alguma coisa muito boa, mas muito boa dentro de outras que a gente já viu, que você ainda há de mostrar para nós. E fique sabendo que você não vai ficar livre da gente, pode ter certeza disso. E esse, eu falo todos os dias, está chegando no final, na hora que eu não acredito, foi muita aprovação, foi muita dificuldade e você hora nenhuma, hora nenhuma deixou a gente desistir disso. Um beijo, Sara, que vem através desse vídeo, ele mostrou um pouco da minha gratidão por você, te agradecer pelos ensinamentos, as brincadeiras e principalmente a dedicação que você sempre teve com a gente, que foi um prazer imenso ser seu aluno, vou levar isso para a vida inteira e tenho certeza que em breve, Sara, nós todos juntos novamente, superando essa pandemia. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus. E aquela frase, que o Gil não tem jeito, né gente? Um beijo, Sara, fica com Deus. Oi Sara, tudo bem? Eu vim aqui manifestar a minha admiração, o meu carinho por você e te agradecer por todos os ensinamentos que você proporcionou para mim durante o curso e tenho certeza que eles foram absorvidos e eu vou levá-los para a vida inteira. Você que é uma mulher guerreira, de princípios, valores e que apesar das adversidades se manteve firme no seu propósito, eu tenho certeza absoluta que você cumpriu com muito louvor. Então, foi um privilégio para mim, não tenha dúvidas, de ser sua aluna. E fica aqui meu carinho, minha admiração e a gente vai se encontrar por aí. Um grande abraço. 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 Agradeço em nome da turma E que Deus te ilumine Esteja sempre com você Se inscreva no canal